Olá pessoal tudo bem mais uma vídeo aula aí e hoje é uma dica então mais é mais dica do que vídeo aula tá a minha dica de hoje então é duas ferramentas que vem facilitando muito o dia a dia do ambiente escolar aqui na nossa escola que é o google drive e o dropbox tá primeiro vou explicar o que é isso aí que é o conceito de internet nas nuvens ou computação nas nuvens informática nas nuvens isso não é novidade tá já existe alguns anos né nada mais é que um espaço que a pessoa adquire que ela ganha ou compra né dentro da internet dentro de um servidor e esse espaço ele pode usar para gravar ou guardar qualquer tipo de de arquivo ou material que tenha necessidade que seja gravado fora fora do seu hd tá seria como um hd só que na internet tá um conceito errado que muita gente tem no início por isso tem um certo receio de usar é aquele que tem que estar sempre conectado na internet né isso é uma visão errônea eu tinha no início essa visão para vocês terem noção né na verdade o dropbox ou google drive né quando está quando você instala ele no computador ele vai criar dentro do computador uma pasta e aquela pasta funciona como qualquer outra pasta que queria no computador ela vai estar disponível para você salvar os arquivos se você tiver por exemplo offline você pode ir lá salvar o seu trabalho e assim que no momento em que o computador se conectar à internet ele vai sincronizar automaticamente os arquivos ele vai criar tipo um backup daquele material que tu tem ali naquela pasta ele vai criar um backup na tua pasta no teu servidor né no seu servidor virtual isso traz muitos benefícios né eu vou dar um exemplo básico bem básico quem nunca perdeu algum arquivo algum material depois que o computador queimou o hd se estragou né aí perdi meu arquivo se tu tivesse por exemplo usando o dropbox tu não ia ter esse problema porque bastasse você você ir lá comprar um equipamento novo ou consertar o teu computador usado então reinstalar o dropbox na máquina entrar com tua senha e login né teu teu e-mail de login tua senha e tu ia ter todos os arquivos ali guardados ele ia fazer ia baixar os arquivos na internet sem ter problema nenhum né outra questão e essa sim que vem facilitando muito aqui na escola é a questão de de criar trabalhos colaborativos por exemplo no início do ano aí a gente teve um tremendo muito problema com a questão de vírus em pendrive né se espalhou pelos computadores aqui da escola vírus na secretaria na sala dos professores computadores notebooks particulares dos computadores com os professores se espalhou os vírus através do de pendrive né foi um caos né em duas semanas aí tive que formatar tivemos que mandar computador secretaria foi para manutenção muitos problemas com vírus adotando o dropbox a gente conseguiu diminuir esse problema porque a gente criou uma pasta um login único né que os professores vem instalando nos suas nos seus computadores particulares ou ou eles vêm acessando na sala dos professores com computador que tem disponível lá né eles vão ali acessando e vão gravando seus arquivos e seus trabalhos dentro da do dropbox e essa pasta não fica disponível para todo mundo eliminando do caminho eliminando assim do caminho pendrive né fica mais ou menos como se fosse uma pasta de rede né só que em vez de usar uma rede interna cabeado a gente está usando a internet para atualizar os arquivos vamos começar pelo dropbox então qual é o primeiro passo primeiro tem que ir lá na página dropbox e baixar o arquivo de instalação tem pra mac linux e windows tá eu inclusive vou dar uma dica quem cuida de laboratório de laboratório de informática com linux educacional pode usar essa ferramenta tranquilamente tranquilamente porque ela rodou aqui eu tenho linux educacional 4 e funcionou perfeitamente todas as máquinas né sem contar ainda que os computadores são muito terminais então não tive problemas eu instalei o dropbox ela funciona tá funcionando atualmente super bem tá no laboratório de informática tem também a versão mobile né que seria pra smartphone isso também é uma grande sacada né tu pode instalar o dropbox no teu celular então passado o teu celular os arquivos direto para tua pasta e depois pode acessar eles no teu computador sem precisar usar cabo ou outra ferramenta pode passar pelo teu disco virtual isso tá depois que baixou o arquivo né o pacote instalou ele tá ele vai pedir logo no início vai aparecer essa tela aqui aqui tem que prestar atenção no seguinte a primeira opção é para tu criar uma conta nova no dropbox se tu não tem conta no dropbox tu clica nessa opção ali aí vai abrir um campo tá pra tu inserir o teu e mail né e o password para criar a conta tá tu cria tua conta cadastrou ela uma vez beleza se tu quer usar essa pasta com mais pessoas né mais pessoas tenham acesso à pasta tu não vai criar nova conta tu vai na opção de baixo tá que tu já tem uma conta cadastrada ok aí ali tu vai colocar o e mail ea senha sempre o mesmo e mail ea mesma senha e vai clicar para continuar ele vai apresentar um pequeno tutorial que tu não precisa pode dar uma olhada tá inglês né se quiser pode pular direto para o final da instalação depois instalado ele vai criar na tua área de trabalho uma pastinha uma caixa azul dois cliques na caixa azul tu vai poder ter acesso então os arquivos aqui no caso da vídeo aula eu vou abrir a pasta vocês vão ver que tem nome de vários né todos todos os professores aqui da escola então cada professor aqui usa sua pasta tá guardando dentro dela os seus arquivos né que querem mandar para impressão que querem guardar ali para depois abrir em outro ambiente então aqui então tá todas as pastas para vocês terem uma ideia né também no canto direito fica uma pastinha aqui em miniatura uma caixinha azul aliás é a mesma coisa que tu consegue acessar as ferramentas do programa que são poucas né mas que pode dar uma olhada clicando com o botão direito ali e em preferências ok importante então quando tiver esse sinal de certo verde esse pequeno sinalzinho ali isso quer dizer que todas as pastas estão todos os arquivos estão sincronizados quer dizer o que tem guardado lá tá guardadinho certinho aqui né então não tem problema no meu computador tá dentro da minha pasta dentro do meu computador quando ele troca esse símbolo verde para um azul quer dizer que ele está sincronizando né e aí é óbvio quanto mais arquivos eu tiver dentro dessa pasta mais tempo vai demorar para eu sincronizar se eu botar um vídeo aí de 200 megas dentro da pasta é óbvio que vai demorar para sincronizar em todos os computadores porque ele vai ter que baixar esse arquivo em todos os computadores disponíveis na rede então quanto maior o arquivo mais tempo de sincronização vai demorar é por isso recomendo mais dropbox para quem quer usar com arquivos de trabalho de texto algumas imagens para impressão né se tu for usar ele para por exemplo para vídeos ele já se torna já não se torna tão interessante né é uma ferramenta tão interessante assim vídeos e fotos né tá lembrando que o dropbox ele também vai te oferecer numa janela lá na hora da instalação ele vai te oferecer o básico que é 2 gigas e meio se não me engano por ano e tem outras versões ali com que que são versões pagas né se eu não me engano por ano a versão de 100 gigas por ano custa 99 dólar esse valor vai mudando né só tem que se atualizando então a versão básica 2 gigas e meio tá e é de graça ninguém paga para isso tu pode aumentar essa esse espaço seguindo a orientação e eu vou abrir aqui na página para vocês poder ver aqui na opção obter espaço livre tá e aqui vocês vão ter que ter uma vão ver que tem uma maratona de 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 tarefa para vocês ganhar espaço aqui no meu caso eu só tenho mais três disponível porque eu já fiz as outras por exemplo para ganhar 100 megas tu pode clicar aqui divulgar no twitter baixar a versão mó é mobile né aí tu vai ganhar ali 250 megas então tu vai ganhando espaço conforme tu vai fazendo a divulgação do programa outra coisa legal também tu pode ganhar 500 megas por cada amigo que for indicar então se eu indicar o dropbox para um colega e esse colega por através do meu e-mail aderir ao programa eu ganho automaticamente 500 megas de graça para usar isso é bem interessante para tudo pode até expandir até 16 gigas de memória então é uma ferramenta bem interessante eu acho que até inclusive antes eu falei 2 mega na verdade 2 gigas fazendo uma pequena correção de percurso atualmente então a gente conta aqui com 3 gigas 3,38 gigas de espaço gratuitos e por último também no dropbox eu posso acessar ele da página do dropbox da própria página da internet eu não preciso ter instalado no meu computador o programa eu posso em qualquer computador acessa a página do dropbox faço login lá com o meu e-mail e minha senha e eu posso acessar as mesmas pastas que eu tenho que eu tenho lá no meu programa vocês podem ver que todas as pastas que eu tenho lá estão aqui replicadas né ótima ferramenta então pra usar num grande grupo outra ferramenta é o google drive tá que é bem parecido com dropbox só que tem mais recursos é tu pode então sincronizar os teus arquivos com outras ferramentas disponíveis do google né aliás né o google tem essa mania de sincronizar tudo né desde o google mais né google plus no caso até o youtube né então tem tudo sincronizado pra usar o google drive faz uma conta uma senha login né entra no google drive automaticamente tu já vai ganhar 5 gigas de graça pra usar né e aqui embaixo na opção aqui tu vai ter a opção de fazer download pro pc tu vem aqui clica faz o download do arquivo e faz a instalação automática o google drive usa o mesmo sistema do dropbox vocês podem compartilhar os arquivos dentro da pasta mesmo quem não usa as ferramentas tu pode pegar tanto no dropbox como no google drive você pode pegar um link pra compartilhar esse material na internet passar pra outras pessoas o google drive tem algumas diferenças ele também cria um íncone no canto direito aqui embaixo na tela ele também cria uma pasta aqui no na área de trabalho tá onde tu vai salvar mesmo sistema de sincronização vai funcionar aqui também pode ver que tem um certo também pra dizer que tá tudo sincronizado né só que tem alguns recursos mais interessantes por exemplo tu pode convidar pessoas através do e-mail tá e através desse convite tu pode criar regras no teu ambiente de trabalho né aqui vocês podem ter uma ideia tem uma sincronização com o escritório da minha esposa né minha esposa tem um escritório de contabilidade tá e aqui eu criei duas pastas um arquivos públicos né que são os arquivos que todos os todas as pessoas da todas as pessoas do escritório tem acesso que trabalham dentro do escritório tem acesso a essa pasta em todos os computadores ou os arquivos pessoais que eu vou compartilhar só com a minha esposa direto no micro dela no computador dela lá no escritório então eu posso também compartilhar aqui então essa tem outras ferramentas aí na internet que tu pode baixar eu tô só usando dando de exemplo dropbox e google drive porque eu uso e eu recomendo então para que vocês implantem aí no na escola de vocês ou no ambiente de trabalho de vocês como uma ferramenta de trabalho ok essa seria a minha dica de hoje muito obrigado aí pela atenção e vou tentar então manter o canal mais atualizado aí com mais novidades durante o decorrer do ano obrigado e até a próxima tchau 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 tchau